Música Bom dia pessoal, estamos aqui no Kennedy Space Center Viemos aqui, conheci um pouquinho do centro da NASA De Orlando pra cá deu mais ou menos uma hora e vinte Música Ó, continuando então que ali a gente parou, 10 dólares o estacionamento tá pro dia inteiro Os foguetes ali legais É bem afastado tá da cidade, chama Cocoa Beach aqui né Inclusive a gente tinha dado uma olhada que tem uma praia aqui próximo Só que é bem afastado, a gente deu uma volta eu acho de uns vinte minutos pra chegar aqui Só que é tipo uma ilha Aí galera, tamo aqui na NASA Ó, ali onde tá o principal A gente vai tirar foto, lógico que é o lugar mais lotado É Aqui é pra comprar tickets, quem não comprou, informações E quem compra online aqui ó, Will Call É aqui que você retira o seu ticket Validado Validado Vamos lá trocar o nosso ticket Validado E ver os foguetes de perto ó Pessoal ó, a gente acabou de entrar ali É o ticket É o ticket, a gente passa, entra aqui Já tem essa entrada, grandona Olha quantos foguetes, que coisa mais linda E ali na frente ó, tem guia em vários idiomas, inclusive o português Aí dependendo do que você escolhe seu ingresso, tem algumas coisas que estão inclusas tá, e tem outras coisas que não É, mas a maioria tá inclusa, eu acho que é só o voo com a gravidade zero, é a experiência se você quiser entrar dentro de algumas salas especiais que você tem que pagar Mas o restante tá tudo inclusa e aparentemente ó, o espaço é bem grandão, tem bastante coisa pra fazer Vamos lá começar e ver o que a gente vai conseguir filmar E tá ventando hein, desculpa o vento, aí você fica chiando Mas hoje foge do nosso controle Tá 9 graus, tá bem friozinha na verdade Tá frio E aí Nem a pau, olha eles! Nem louca viajando esse daqui. E aí, não dá pra viajar não? Não, é muito desconfortável, é muito pequeno. Não vai virar um astronauta? Não, não vou virar um astronauta. Ai, o tamanho da cápsula por fora. É muito pequeno, é Apolo 17. Apolo 17? Apolo 10, Apolo 17. Ali eles, velho. Música Ó, andando em Marte. Nossa, é grande, hein? A gente não imagina que é tão grande olhando da TV de notícias. O bagulho é enorme. Muito grande. É, sendo de controle. Sendo de controle. A gente passou ali por uma breve apresentação, mostrando como que foi, né? Os primeiros testes. E depois eles falam do Apolo... É o 8? Fala do 1, fala do 8 e agora vamos ver. Aí parou no 8 e aí mandaram a gente pra essa salinha aqui de controle. Vamos ver. Salve de controle, então. Nós temos o transferimento de energia. Estamos agora nas baterias de avaliação dentro do veículo de lançamento. O último reporte vem do Frank Bormann, a última olhada para a lista de avaliação de espaços. E aí O último reporte vem dobro. Tramazas 15, 12, 11, 10, 9... O início de sequência está сделando. O vertido de entriolamento é o ar. O torch. O fogo desenhará. 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 A clínica está acima. O fogo desenhará. O fogo desenhará. O fogo desenhará. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, depois do simulador ali do lançamento, estamos aqui. Olha o tamanho disso. É de arrepiar. A hora que ele estava ali na simulação do lançamento também, as janelas todas tremeram, os barulhos, as luzes, é tudo igualzinho o que aconteceu. É de arrepiar. Sem palavras. Olha os equipamentos que eles levaram. Ela falou quatro. Vamos lá, vamos lá. Galerinha, esse aqui é o mini daquele ali, ó. Esse aqui é o original, grandão, absurdo de grande, muito grande, não dá pra ter noção no vídeo. E aqui, ó, é a miniatura dele. Então vai mostrando parte por parte dele, ó, a miniatura toda dele. Vou passar aqui perto da galera pra mostrar. Tá meio cheio aqui hoje, mas basicamente é isso. Essa parte aqui, ó, é a parte que desconecta, é essa parte desconectada aqui, ó. Ela desconecta aqui. Essa parte aqui também desconecta. Aí tem a rostra, turbina aqui, ó. E ali dentro os astronautinhos sentados, bem na ponta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Então, os astronautas sentados ali. Aí galera, vamos ver dentro da cápsula como que é. Vamos subir aqui. Ó, tem uns videozinhos aqui mostrando. Os carinha fazendo exercício ali pra não lascar tudo. Mas aí, como é que é dentro da cápsula? É muito pequeno. É muito apertado. É muito apertado. Meu Deus do céu. Isso aqui, essa cápsula aqui, é a verdadeira, viu? É a cápsula que foi pra Lua e voltou pra Terra. Vou mostrar ela aqui de fora. Ah, por dentro? Ó, por dentro. Eu acho que é correto. Ela é touch essa tela ou não? Não. Ela passa, né? Ela só vai passando por aqui. Aí, ó, a cápsula original. A gente não imagina que a cápsula é tão grande assim. É bem grande. Né? Por TV, na TV, por foto, você não imagina que é tão grande. É muito grande. Muito grande. Ó, a turbina. E aqui, esse jatinho, ó, é pra controlar, né? É, daqueles squeeze, né? Aqueles sprayzinhos pra direcionar ela. Muito legal. Ó o bastãozinho que eles tão segurando ali, ó. Ó o bastão real aqui. De 1969. Aqui tem como mexer na telinha, ó. Ó lá. Ah, essa nossa aqui é a Apollo 11. É, é touch, né? Ah, tem uns lugares aí. Você clica. Ah, e tem como você ver. É a imagem real, né? É. Ah, tá passando uma apresentação no foguete ali, ó. Ah, e o que eu mexo aqui tá aparecendo ali, ó. Sim, tá aparecendo ali. Ó a lua. Apollo 11. Só arrasta. Cara, vai só pra um lado e pro outro. É, aí você clica nos pontos, né? Legal. Tá passando uma animação ali, ó. No foguete. Aqui pra galerinha que comer, praça de alimentação. Ó o pneu, é de metal. É tudo ali, ó. É encapado, né? Ó o traje dos caras. Nossa, que da hora, hein? Ó. É ali a foto do carrinho. Olha lá, a foto do carrinho. Da Apollo 17. Olha o negocinho lá que eles usavam pra... Pra capturar pedra. Ali, ó. E tem um carrinho aqui fora. Esse aqui eu acho que é réplica, porque tá aqui fora. Esse aqui é o ônibus que levou os três pro foguete. A van que levou a galera pro foguete. Van original. Conservadinha. Olha o kit de primeiros socorros. Alternative, contingência. Plano de contingência. Se desse tudo errado. O que eles iam fazer. Livrinho original. Lunar surface. O mapa da lua. O mapa da base da lua. A câmera. É, eu usava pra pegar e a balança pra saber o peso. A luva. Ó o traje. É uma pedra da lua lá dentro. É um troféu, né? Colocaram a pedra dentro do troféu. Aqui tem outra pedra da lua. Acho que aqui dá pra ver melhor. Parece a areia de praia, né? Ela brilha. É. Ela brilha bastante. Ela tem um brilho próprio, parece. Parece diamante. Aqui tem a cápsula que usaram na lua. Aqui tem a cápsula que usaram na lua. Essa daqui é do Apollo 14. Olha o detalhe da porta. Olha o detalhe da porta. Olha o bacain. Olha, tem até o autógrafo dele. Olha, galera, esse é o Atlantis. Eles chamam de shuttle. Foi basicamente o primeiro foguete com asa. A ir pra fora do planeta e retornar. E pousar, né? Em uma pista de pouso normal. Como se fosse um avião. Minha Clube de Chateau. É assim que ele foi lançado. Ele era lançado. Aí. Aqui ele tá em cima do avião. Foi o teste que eles fizeram pra pouso, né? Que quando ele foi lançado, ele foi lançado direto no foguete mesmo. Como é isso? Olha, essa plataforma aqui é igual que tá lá fora. É a mesma plataforma que tá lá fora. De exemplo. A roda é bem grande. E a roda é bem grandona. É do tamanho dela. Quase. É. Da Michelin. Nossa, que borrachadura. Ó, privado da galerinha aí, ó. Como que usa o banheiro lá. É isso aí. É o cadisco. Fotinha da família. Notebook pra mandar um oi. E dorme em pé. Você vai dormir em pé. Não tem gravidade? Ai, como é que faz? Carinha, tô dormindo ali. Ai, galera. De onde faz? É ali que eles fabricam os foguetes. E não só fabricam, né? É de onde é feito o lançamento. Ali também na frente. Aí, galera. Tamo aqui fora. Tem as plaquinhas aqui, ó. O nome de cada... Da data dos lançamentos. O comandante. E cada astronauta que foi. É. Tem a estátua. Ali é da onde o pessoal assiste o lançamento. Onde a galera lá, ó. Assiste o lançamento. Ali é onde fabrica. Eu já mostrei. Os foguetes naquele prédio. Apolo 1. Nossa, apolo 1. Esses três aqui, eles faleceram. É, o que deu ruim. O que deu ruim é... Explodiu com eles. O meu primeiro? Certo aí de cara eu acho meio difícil. Nossa. Primeiro lançaram um macaco, né? Aí o macaco voltou vivão. Aí foram lançar um ser humano. Deu ruim. Aqui. Não. O que deu certo? Esse aqui foi o que deu certo. Não. Não. o new armstrong que tá ali. Esse aqui deu certo. Com o bus Aldrin. Aqui é o Apollo qual? Aqui é o Apolo 9. E aqui o Apollo 10. E aqui o Apollo 11 que é a mais famosa, né? A missão mais famosa. O macaco não quer dizer que ele desceu, tá? Do foguete da lua, né? Tipo, o macaco não pisou na lua, foi só um teste. Na verdade, todos aqueles que a gente tava mostrando, eles só orbitaram. O único que voltou na lua, que pisou ali na lua, foi o do Apollo 11. É, o macaco ele orbitou, voltou, caiu no mar e foi resgatado com vida. Fala galera, tudo bem? E aí, vocês gostaram de assistir o vídeo da NASA? Foi uma experiência surreal pra gente. Alguns comentários que a gente tem pra fazer, né? Sobre... Primeiramente que a gente tava em Orlando, né? A gente tava hospedado lá. E gasta uma hora, cinquenta minutos, é bem pertinho. Só que quando a gente foi, tava obra na estrada. Então demorou um pouquinho mais, demorou uma hora e vinte. Quando você coloca o caminho no GPS, ele te leva a um determinado ponto. A gente chegou lá, tinha uma guarita. E aí o guardinha falou pra gente que não entrava por esse lado. Que era uma outra entrada, que ali era só pra funcionários. Pra quem tá indo, é antes da ponte. É, pra quem... Tem que entrar antes da ponte. Exato. Tem que entrar uma ponte-zona enorme, assim. Aí tem o semáforo, você tem que pegar a direita antes da ponte. Você não pode atravessar a ponte, senão você vai andar à toa. Sim, e é uns quinze minutos. Então a gente foi quinze minutos até esse espaço. Chegou lá, a gente teve que voltar, dar uma volta tipo uma ilha, né? O centro da NASA, ele é um espaço separado, assim. Então é um espaço bem grande deles. Eles estavam comentando, eu não lembro quantos hectares. Só que assim, é bem distante. Então acabou complicando um pouco pra gente. Então a gente foi, teve que voltar. Gastamos, perdemos um tempinho aí. Sobre a viagem, né? Uma coisa que surpreendeu a gente, porque a gente foi pra Miami no vídeo anterior. Se vocês quiserem ver, tá aqui, ó. É só clicar no link acima. Foi quatro horas de viagem e a gente não teve pedagem nenhum. Foi uma estrada muito tranquila, foi uma retona. E nesse, que foi uma hora só de viagem, a gente pagou quatro pedágios na ida e quatro na volta. Um e setenta e cinco, né? Cada um. Mas ainda assim, surpreendia a gente, porque em uma hora, a gente falou, caramba! A gente achou bem estranho. A Orlando, assim, você vai pra um lado, não tem pedágio. Por outro lado, tem pedágio pra onde você olha. Um ponto, né? Chegando, eu já comentei a respeito do estacionamento, foi dez dólares. Aí, ali na entrada, é bem tranquilo. Você tem aquela parte, a experiência ali, mostrando alguns foguetes, né? Ali no ambiente. Na entrada. Até a parte do carro de Marte, naquele primeiro espaço que a gente mostrou pra vocês. Aí, depois daquilo, a gente pegou um ônibus, que levou a gente pra esse espaço, onde a gente começa a mostrar que tem todas as coisas, né? É, os negócios originais. Os negócios originais. Então, dá o quê? Uns dez minutinhos? De ônibus. É, uns dez minutinhos. O ônibus é bem legal. É um ônibus lá de dentro, né? É um ônibus dele mesmo, que aí já vai contando uma história, né? Eles já vão passando uma coisinha ali na TV e no chão, assim, é muito legal, né? A gente não tinha reparado. Eu olhei assim e falei, nossa, olha aqui. O chão é... parece que você tá na lua. Na lua. Na lua é bem legal e bem realista. Uma coisa que os Estados Unidos surpreendeu a gente é isso, né? As coisas são muito realistas, até mesmo os simuladores. Aí, ali, a gente chega nesse primeiro espaço. A primeira parte ali era o... já é o Apolo, né? Já. Já era o Apolo. Já era o Apolo. Aí você entra e aí... Centro de controle. Dentro desse centro de controle, o simulador que a gente mostrou pra vocês é muito real, tá? É... não é só aquela parte que mostra ali o que aconteceu, as imagens e tudo mais. Você sente treme, arquibancada, a janela... A janela. A janela, tipo, janela, os vidros, tudo, 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 tudo. Treme tudo. É um barulho muito absurdo, porque aonde faz os lançamentos, ele é uns... Três quilômetros dali? Ah, é bem perto. Mais ou menos. É bem próximo. Então, se tudo... Aquele barulho todo é ali, é bem emocionante. Assim, me arrepia. Eu acho que não tem como não arrepiar ali, né? É surreal. É... E saindo dali, a gente passou por todas as experiências. É... Uma coisa que a gente não... É... Não pode filmar, né? É o outro simulador que tem depois do... É, depois de tudo, né? Depois de tudo. É, no final. No finalzinho. Depois de tudo, é a experiência do lançamento de foguete, tá? Então, você entra dentro, coloca o cintinho, e aí simula o lançamento. É muito doido, né? É, fica em pé. Você sente... Ele vira o ângulo, né? Então, você tá aqui, aí ele vira, assim, no ângulo de 90, você sente aquela pressão, assim, você não consegue levantar a perna, né? É, esse mulo lançamento. É, é muito louco. Aí vai falando, é tudo muito audiovisual, né? Então, vai falando ali, aí ele fala e tu lança o foguete, você fica meio surdo, né? É bem legal esse simulador. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, manda pro seu amigo aí, pra alguém da sua família que também gosta, que assim como eu, gosto muito desse tipo de coisa. É... Já não deixa passar, né? Curte o nosso canal aí, compartilha, ativa o sininho pra dar aquela força pra gente continuar postando vídeo pra vocês aqui. E é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, responda aqui nos comentários. É... Quiser falar alguma coisa que vocês gostaram também, tamo aqui, né? No Instagram. No Instagram, nosso Instagram. Segue a gente lá no Instagram também. E é isso, galera. Pensa muito não. Só vai. Ó quem tá aqui. Ó quem entrou na lixeira. E agora saiu da lixeira. Eu quero te filmar. Olha lá. Ó quem tá aí. Oi, bichinho. Foi ver se tinha algum lixo aí dentro, véi. Eu quero te filmar. Essaqui a gente tá lá. Eu tô... 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 Eu tô...